Fala galera, Robert Rezende mais uma vez. No novo vídeo do canal eu vou mostrar os alongamentos que eu faço todos os dias. É uma sequência bem dinâmica, bem gostosa de fazer, não é tão demorada e me ajuda a cuidar bem das minhas articulações, prevenir lesões, deixar a musculatura bem alongada e espero que vocês gostem. Dê um like no vídeo se você gostar, se inscreva no canal que é importante pra mim. Então, vamos lá, vamos alongar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.